Olá a todas e todos. Chegou um momento para mim muito importante, que é o de apresentar o trabalho que eu venho, de alguma forma, desenvolvendo ao longo do tempo e apresentando tanto no site caixavazada.com quanto no canal do YouTube já de algum tempo. Que marco é esse, não? É a primeira prova gráfica de alta qualidade do livro intitulado no caixavazada, que rigorosamente falando, tem três partes. Uma primeira parte chamada uma cartografia afetiva da modernidade, uma segunda parte chamada cartoteca imagens de pensamento e, por fim, uma última intitulada algumas questões propostas pela fotografia. Quem acompanha o canal ou o site sabe que, do ponto de vista digital, atual há um único arquivo, vamos dizer, para a parte 1, um único arquivo para a parte 2 e, igualmente, para a parte 3. A solução gráfica teve que ser diferente, no entanto, para que houvesse maior comodidade de leitura das partes em que se decompõe o livro. Então, por exemplo, o livro de número 1 foi dividido em duas partes, em dois volumes. Chamo a atenção para vocês, é um trabalho que aqui está em paisagem, ele está em formato A4, em escala A4 e a ideia, quando eu mantive essa escala, foi a de permitir a qualquer um que quisesse, que o desejasse, imprimir em impressora doméstica partes do livro que lhe agradem, porque, assim, eu fiz um grande investimento nesse material. São 17 anos diagramando, rediagramando, enfim, editando fotos e daí por diante, repertoriando fotos, repertoriando textos, mas a ideia principal é que esse seja um trabalho visual e que agrade ao olho. Então, esse primeiro volume, por exemplo, esse primeiro livro e no seu primeiro volume, a solução que está proposta é dessa natureza, há uma proeminência aqui nesse livro de elementos textuais, mas o cuidado com, vamos dizer assim, com a produção do livro é totalmente gráfico, daí porque há uma, há tanta associação de imagens com textos, assim como existe uma tentativa de desenvolver um esforço de agramação que não seja um esforço convencional, vamos dizer assim, né? Então, a lógica é essa para esse primeiro livro, intitulado Uma Cartografia Afetiva da Modernidade. Da mesma forma que este livro que está em retrato, a gente tem outros dois livros que estão em paisagem, porque eles são mais claramente visuais. ou seja, a texto aqui como no livro 1, mas a abordagem é um pouco diferente, porque eu trato aqui fundamentalmente das imagens que motivaram as anotações, os comentários, os pensamentos relativos aos textos. Então, é um trabalho realmente totalmente visual, amplamente gráfico, sei lá como vocês queiram chamá-lo, há uma infinidade de imagens, essas imagens, e na sua grande maioria não são minhas, são imagens coletadas na internet, imagens às quais o trabalho procura devolver, vamos dizer assim, uma significância distinta, dá a elas um caráter, um estatuto, de fato, de imagens que possam provocar as pessoas a pensar, a refletir, a ver o mundo em outra perspectiva. Muito que bem, como eu disse para vocês, esse é o segundo volume, e realmente com uma quantidade bastante importante de imagens. O terceiro volume também é gráfico, mas aqui, diferentemente desse, em que eu desenvolvo categorias visuais que me ajudaram a produzir o primeiro livro, ele trata de uma série de fotógrafos que eu tenho em altíssima conta. E aqui, é como se fosse fundamentalmente um álbum de fotografias, vamos dizer assim, dizer, dos antigos, só que repleto de anotações à margem das imagens, reflexões, pensamentos, poesias, enfim, tudo aquilo que imagens tão fantásticas quanto essas podem inspirar uma pessoa a fazer, vamos dizer. Eu, particularmente, me sinto muito tocado por tudo quanto está nesses livros. Só para concluir, vamos dizer assim, essa apresentação do trabalho, não é o caráter gráfico final. Por quê? Para que haja uma comunidade de leitura realmente significativa, a gente tem que sair desse formato, e está bonito, inclusive. Tem uma lombada bem concebida, a parte final aqui também ficou interessante, mas o fato é o seguinte, o caderno está composto aqui como se fosse uma lombada quadrada, e com uma outra característica, as páginas a rigor são páginas avulsas, que foram coladas com hot melt e costuradas. Então, elas implicam uma certa dificuldade para manusear os cadernos, de forma que tão logo a gente atinge ou desenvolva, vamos dizer assim, as pessoas, os prestadores de serviço que possam contribuir para esse resultado. A lombada aqui vai passar a ser uma lombada costurada, como nos livros que vocês normalmente manuseiam, e ao invés da capa flexível, que dá esses problemas. Por exemplo, como alguma irregularidade nas capas, a gente vai fazer com capa dura. Tão logo eu tenho esse material produzido, eu volto a mostrar para vocês como é que está ficando. O que eu queria dizer com relação à expectativa que eu tenho com esse trabalho? Esses volumes não foram feitos para serem impressos, na verdade é uma quase impossibilidade de imprimi-los. Por quê? São praticamente duas mil páginas em qualidade fotográfica, o que faz com que cada volume desses fique em um custo que não encontra mercado, propriamente dito. Mas, ainda assim, é um trabalho que eu gostaria de fazer chegar a tantas pessoas quanto seja possível. Tanto assim, para vocês terem uma ideia, tudo aqui está em escala A4, ou seja, 29,7 por 21 centímetros. E a ideia é que, se houver partes ou porções do livro de que as pessoas gostem especialmente, ainda que estejam, vamos dizer assim, folheando o livro, manuseando o livro em formato digital, que elas possam imprimir essas porções de texto do trabalho, vamos dizer assim, em impressoras domésticas comuns, sem nenhum problema, sem ter que fazer nenhum tipo de corte, refilamento, nada. Está pronto. Imprimir aquilo que apraz, aquilo que traz às pessoas algum prazer, e fica fechado. Mas, de todo modo, apesar dessa limitação, há outras, inclusive, há um material enorme aqui, que é, na verdade, um trabalho de arquivista, arquivista imagético, vamos dizer. Portanto, há muitas, uma quantidade enorme de imagens que não me pertencem, em sentido estrito. Elas entram em uma composição, em ligaduras que eu fui fazendo ao longo do tempo, imagem com imagem, imagem com texto, enfim. imagens assemelhadas, imagens dissemelhantes. Há um trabalho aqui. Isso aqui demorou 17 anos para chegar até esse nível, vamos dizer assim, até esse momento. Mas isso colocaria questões que nenhum editor, eu acredito, viesse a assumir a missão de negociar tudo que essa, uma publicação no sentido convencional, que vai para o pré-lo, que é distribuída, que tem preço e daí por diante, implicaria. Então, a minha atividade futura é muito mais apresentar o trabalho do que me ocupar de produzi-lo de forma que ele seja, de fato, que ele circule nos circuitos convencionais editoriais. Bom, espero que vocês tenham visto com bons olhos a isso que está produzido e vamos em frente. O projeto não acaba por aqui, na verdade, ele começa simplesmente uma nova fase, que é a fase da sua apresentação para o público em geral. Bom, obrigadão por terem me ouvido até aqui e a gente se vê em um próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.